Salve, salve simpatia, meu amigo Antonello, meus amigos do Boteco 98. Eu tô aqui com os meus amigos do House Burger. House em inglês quer dizer casa. E eu tô aqui numa empresa familiar, Antonello, que faz o melhor sanduíche aqui do bairro Floresta. É, ó, delicioso. Vocês começaram com o food truck, né? Isso, começamos com o food truck, depois crescemos pra uma loja física e agora estamos aqui com o House Burger. O House Burger, gente, é um delivery, não é um restaurante. Delivery entrega pra sua casa a partir das 5 da tarde, né? Isso aí, 5 da tarde até umas 11 e meia. Então agora, na faixa da manhã, antes de meio-dia, você tá planejando o seu almoço. Mas sabia que você dá pra planejar também o seu jantar? É, você pode agendar no iFood o horário da sua entrega. A partir das 5, Burger House abre. E aí, você tá assistindo a gente agora, tá escutando a gente? Poxa, na hora que eu chegar do trabalho, na hora que eu chegar do clube, vou estar com fome. Tem como agendar no aplicativo, não tem? Sim, sim, tem como. A gente não agenda a fome, mas se você quiser, recebe aquela visita, ingrata, naquela hora, que você não tem como mexer na cozinha, liga pra gente que a gente te entrega até você. Até mais no sábado, ninguém ia mexer com cozinha no sábado. Ô, Paloma, você quer mexer com cozinha no sábado? Não dá não, com um menino pequeno então, sem chance. Sem chance, mamãe e papai, vocês estão cheios de coisa pra fazer com criança pequena. Que mané mexer com cozinha. Pede um iFood. Gente, pra encerrar essa primeira parte, porque a gente tá indo agora fazer o sanduíche, eu quero convidar vocês pra curtir, pra acompanhar o trabalho do House Burger nas redes sociais. Facebook House Burgers, com ifem. Instagram House Burgers BH. Segue a gente lá, vocês não vão se arrepender, vocês vão gostar demais. Tem sempre novidade pra vocês. Não chora não, eles vão curtir no Facebook. Vai curtir o Instagram, tá gente? Tá vendo? A Malu tá chorando. Quem que curtiu o Instagram do House Burger? Um dos garros-chefes aqui do House Burgers é o Las Vegas. Isso aí. Vamos começar? Vamos começar? Então vamos lá. Então, né, o negócio é o seguinte. Como a Paloma falou, jogo é jogo, treino é treino. Quando tá valendo, tá valendo. Mas vamos começar. Eu não preciso. Mas tem que começar. Nós dois, né? Não precisa. Vamos meter a touca primeiro. Vamos lá. Ele leva quantas carnes? Esse é o nosso blend de 150 gramas. Aí aqui tá o nosso blend da casa. Vocês vão ver a chapa esquentando agora. Vamos lá. Voltamos. A gente tinha falado, né? Jogo é jogo, treino é treino. Agora vamos pro jogo, né, Tiago? Vamos lá, vamos lá. Tô aqui com o meu amigo Tiago, com a minha charada, nome sobre o nome, gente. Paloma Santos com Paloma Santos. A Malu, tá todo mundo aqui reunido, família reunida, pra poder falar desse sanduíche. Pra quem só tá escutando, não tá acompanhando pela live, gente, eu tô na minha frente aqui com um sanduíche delicioso. O Miami Beach é o campeão de fome pra você que já tá se preparando pro almoço. Ele vai com o nosso portas anal. São duas carnes de 120 gramas, né? No total aí, 240 gramas de carne. Vai com cheddar, bacon, cebola caramelizada. A nossa salada, que é alface e tomate. E temos os nossos dois molhos, três molhos, na verdade. Que é o nosso chipotle, que é uma maionese levemente temperada, apimentada. Ele vai com o molho barbecue e vai com o nosso molho tártaro também. Mas aí tem um detalhe. Não sou só eu que vou provar, não, né, Tiago? Não, não, não. Pode ficar tranquilo, Antonello. O seu tá chegando aí agora aí. Ai, gente, tá vendo como é que o jornalismo investigativo é difícil? Segura aqui pra mim, só pra eu mostrar. Ele é todo embaladinho, gente, num papel vegetal. Pra chegar bem gostoso, bem quentinho pra você. E agora eu vou experimentar, então, com Las Vegas. Antes de experimentar, fala aqui pra mim, meu amigo, o que é que leva o Las Vegas? O Las Vegas, ele vai com o nosso pão artesanal, 160 gramas de carne, com bacon, queijo derretido, a nossa salada e a cebola caramelizada também. Ai, gente, eu vou me despedindo aqui. Na verdade, vamos nos despedindo, né, Paloma? Vamos lá? Eu sou Paloma Santos, repórter iFood. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!